A Ana Júlia, tem foto dela? Ela tem 16 anos, essa mocinha aí, e ela tá desaparecida há mais de um mês. Fred Silveira vai me contar essa história. Fred, inclusive o Fred tá na casa da família, que obviamente tá desesperada, né Fred? Boa noite. Exatamente, boa noite Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha. Uma situação, né, eu tava aqui até pensando e refletindo, tanto que alguns filhos acabam dando muita dor de cabeça pros pais. E muitas vezes eles não tem nem noção do tamanho do sofrimento que muitas vezes causam. Às vezes por causa de uma rebeldia, ou de uma situação às vezes atípica, mas causam muita dor. E é isso que a gente tá presenciando aqui na casa da dona Magali, com quem eu estou aqui. A dona Magali tá sofrendo, é uma mulher que tem vários problemas de saúde, toma remédios pra poder tratar desses problemas de saúde. E agora, há mais de um mês, ela tá tendo que enfrentar essa dificuldade, não sabe onde a filha tá. Uma menina de apenas 16 anos, que tirou o sono da mãe, tá conseguindo destruir ainda mais essa saúde debilitada que a mãe tem. A dona Magali, a senhora tava me contando que a senhora já não sabe mais o que fazer, porque sua filha desapareceu há mais de um mês, a senhora não tem notícia dela, e esse mês tem sido um verdadeiro pesadelo, porque a senhora não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo comer. É verdade. Eu não tô conseguindo fazer nada dentro de casa. Agora, como é que foi esse desaparecimento? Ela sumiu? Ela disse alguma coisa? Ela levou alguma coisa? Não, ela não falou nada. Eu só acordei e vi que ela não tava na cama. Ela contou alguma coisa pra senhora, que ia embora, que ia sair de casa? Tinha acontecido alguma coisa pra ter motivos? Se a gente sabe que motivos nunca justificam isso, mas pra ela desaparecer? Não. Ela não falou nada pra mim, não. Ela só ficou calada. Agora, a senhora espera que alguém que esteja vendo ela, que consiga entrar em contato com a família, pra dizer onde que ela tá? Pra dizer onde que ela tá, com quem tá e com quem tá morando. A senhora, se puder fazer um apelo pra sua filha, o que a senhora falaria pra ela agora, pra Ana? Ana Júlia, minha filha, mamãe, tá com saudade de você. Volta pra casa. Tô desesperada. Minha mamãe te ama. Bom, Branquinho, a situação aqui é um pouco delicada, até porque a dona Magali, ela toma remédios. Ela é uma pessoa muito doente, ela toma muito medicamento e é uma pessoa que também precisa e depende de apoio. Inclusive, é uma tia, aliás, é uma irmã que cuida, que tá aqui sempre, cuidando dela e das meninas. A dona Magali tem duas filhas, a Ana é uma dessas filhas que desapareceu há mais de um mês. Não se sabe o motivo, detalhe, ela saiu daqui, ela não levou absolutamente nada. Ela não levou roupa, não levou documento, não levou celular. O que se sabe aqui é que ela teria pulado o muro da casa pra ir embora. E aí a família acredita que ela possa estar na casa de alguém, de alguma amiguinha, de alguma coleguinha. E aí a gente aproveita aqui a nossa audiência pra passar esse recado, né, Branquinho? Essa família que de repente está abrigando essa adolescente de apenas 16 anos, você pode contribuir pra aliviar essa dor dessa mãe. E outra, pode até estar cometendo crime, escondendo a filha de alguém. Então muitas vezes ela pode estar na casa dessa amiguinha, só que a dona Magali tá sofrendo muito. A dona Magali é uma pessoa que ela é cuidada por outra pessoa e tá com toda essa dificuldade, sem saber pra onde que a filha foi. Lembrando que essa não é a primeira vez, em uma outra situação ela já tinha saído de casa, mas depois a família encontrou, ela voltou pra casa. E aí dessa vez, ninguém sabe o motivo, ela acabou sumindo e indo embora. Há mais de um mês que a família tá nessa situação, a dona Magali tá sofrendo. Até pra nossa entrevista, você viu de casa que ela tem uma certa dificuldade, porque ela não consegue manter e segurar a emoção ali. E a única coisa que ela quer, Branquinho, e você que tá em casa, é que quem tenha qualquer informação sobre essa adolescente, que entre em contato com a polícia. Ligue na Polícia Civil, no 197, na Polícia Militar, no 190, ou entre em contato com algum conselho tutelar. Pois não, Branquinho? A família tem alguma desconfiança do paradeiro dela? Pois é, Branquinho, a família tem sim alguma desconfiança, pelo menos eles acreditam que ela possa estar na casa de uma coleguinha. O pessoal diz que ela pode, de repente, ter ido pra casa dessa colega. E aí fica aqui o recado. Eu, eu, como pai, é estranho. Ah, uma menina tá aqui na minha casa, cadê seu pai, cadê sua mãe, o que você tá fazendo? Então, essa família, se de repente isso tiver, de fato, acontecido, que entre em contato com a polícia ou com o conselho tutelar. Essa família tá sofrendo muito. A família que eu já conversei com eles, eles têm uma desconfiança, sim. Só que eles não sabem onde que é. Ninguém sabe que coleguinha é essa. Só acreditam que ela pode ter ido, sim, pra casa dessa colega. E pedem aqui, encarecidamente, que quem tiver qualquer informação, um parente dessa coleguinha, de repente viu essa adolescente, que entre em contato com a polícia, com o conselho tutelar. Essa menina tem casa, essa menina tem mãe, essa menina tem um lar, e ela precisa voltar pra casa dela, Branquinho. Ela respondeu algum chamado no aplicativo de mensagens, alguma coisa assim? Pergunta pra mãe. Pois é, o celular aqui com a família, esse celular não foi levado pelo adolescente. A família, não sei se vocês tiveram acesso ao telefone dela, tinha alguma coisa no telefone, né? Tem senha, Branquinho. O pessoal tá falando aqui que o celular tem senha, eles não sabem a senha, o celular tá aqui, mas o celular, ele tá bloqueado, a família não consegue ter acesso a esse celular. Agora, o que chama a atenção é isso, Branquinho. A menina saiu daqui, ela não levou absolutamente nada, até tentou, porque tinha uma mochila aqui que ela não conseguiu carregar, que seria com as roupas dela. Mas as roupas, os documentos, o celular, tudo ficou aqui na casa. Ou seja, se a menina tá na casa de alguém, se ela tiver, sem roupa, sem documento, sem acesso a nada. Então, assim, se de repente alguém tiver informação ou estiver com essa criança, que é o que a família acredita, que entra em contato ou com a família, ou com o Conselho Tutelar, ou com a Polícia Civil, ou Polícia Militar. Branquinho. Olha só, pessoal, o desespero dessa família. Abre a tela toda com a imagem da Ana Júlia, por favor. Então, vou pedir até pro telespectador, pra quem tá em casa, tira uma foto aí. Aí tem todas as informações, inclusive o telefone, o rostinho da Ana Júlia. Se você viu essa menina em algum lugar, entre em contato. Se você, que tá assistindo Cidade Alerta agora, tá com a Ana Júlia em casa, situação é séria, ela tem que procurar a mãe dela. Olha o desespero dessa mulher. Abre a foto nas duas aqui, novamente, por favor. Ela tá desesperada, essa mãe. E, Ana Júlia, se estiver assistindo Cidade Alerta, reapareça, dê pelo menos uma satisfação pra sua mãe. Fred Silveira, muito obrigado pela sensibilidade. E, já, já, a gente volta.